Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Uma lei orçamentária, o projeto do plano plurianual, foi enviado para a Câmara pela Prefeitura. Os vereadores estão estudando a proposta apresentada. O transporte e o trânsito da cidade continuam sendo motivo de preocupação dos vereadores e da população. Conheça dois projetos de lei apresentados que tratam do assunto. E começou na última sexta a Mostra de Artes Cênicas com espetáculos de dança e teatro. Você vê a programação deste final de semana aqui no Jornal da Câmara. O projeto do plano plurianual, conhecido como PPA, já está em análise pelos vereadores de Guarulhos. O documento direciona os investimentos do orçamento da cidade pelos próximos quatro anos. Veja na reportagem de Leandro Martins. Além do plano plurianual, os vereadores também vão discutir o orçamento do município para o ano que vem. O plano plurianual, ele é analisado, é feito ao longo dos quatro anos, são metas, receitas, metas, propostas do governo, plano de governo ao longo dos quatro anos. E nós estamos aqui entusiasmados, vamos dar uma analisada não apenas dele, fez acompanhar também o orçamento para o ano, para 2014 também. Eu vou fazer uma proposta ao plenário, às lideranças do partido, que a gente faça as audiências públicas, orçamento e o plano plurianual junto. Porque você vai ter que convocar cada pasta para vir dar aqui explicações ao Legislativo e à população da cidade sobre a aplicação desses orçamentos. Já o PPA vai ser analisado por uma comissão especial, formada por 19 vereadores. O presidente será o vereador Eduardo Barreto, do PCdoB. Ele garante que está preparado para qualquer eventualidade no comando das audiências públicas. Com certeza e com quórum, porque se não tiver quórum e não for em alto nível, os telespectadores de Guarulhos podem ter certeza que não vão ocorrer. É um projeto importante, o plano plurianual vai definir as metas para os próximos quatro anos, até 2017, e o orçamento define os investimentos do ano de 2014. São dois projetos importantes que vão passar pelo Legislativo, onde nós vamos analisar, podemos apresentar emendas ou não, melhorar o projeto, fazer sugestões ou fazer substitutivo. As audiências devem começar até o fim do mês ou no início de novembro. No plano enviado à Câmara, destacam-se as áreas de saúde, com investimentos de quase 780 milhões de reais, Saneamento, com quase 1 bilhão, Educação, com quase 837 milhões e Mobilidade Urbana, com mais de 628 milhões. O orçamento previsto para 2014 é de mais de 4 bilhões e 400 milhões de reais. Essa cidade vai virar um canteiro de obras, porque nós iremos mexer na parte estrutural da cidade. Vamos mexer, por exemplo, no Trevo de Bom Sucesso, vamos mexer no alargamento da Monteiro Lobato, vamos construir, esperamos que o governo tenha possibilidade de fazer isso conforme prometido, vamos construir um viaduto que vai sair ali da Suplicy, cruzando a Salgado Filho. A prioridade de investimento na cidade de Guarulhos pode ter certeza que é, em primeiro lugar, a saúde. Hoje, eu acho que a gente deve ter um olhar mais crítico para a parte da saúde aqui na cidade de Guarulhos. O transporte também, que a cidade está parando. Hoje eu demorei quase que duas horas para chegar aqui, porque o trevo ali no Baquirivu estava tudo parado. Então, eu acho que essas dificuldades que os moradores da cidade de Guarulhos estão enfrentando no momento. O plano plurianual deve ser votado no plenário da casa até o dia 15 de dezembro. E esse problema que o vereador Eduardo Barreto falou aí na reportagem, o trânsito lento e os engarrafamentos são um obstáculo constante em vários pontos da cidade e dificultam o dia a dia de milhares de guarulhenses. A repórter Eliane Anjos conversou com alguns deles. Segundo o Denatran, Departamento Nacional de Trânsito, Guarulhos tem uma frota de mais de 550 mil veículos. Isso significa que há, no mínimo, um automóvel registrado a cada duas pessoas. O resultado? Trânsito congestionado nas principais ruas da cidade. As vias já não estão mais suportando a quantidade de carro que a gente tem e acredito que o pessoal deveria se preocupar em achar algumas alternativas aí para a gente. Está na hora de investir mais aí em viadutos, não sei, criar aí algumas faixas, talvez até um rodízio. Geralmente das 4 às 7 horas aqui, geralmente aqui fica tudo parado, ainda mais quando tem acidente. Todo dia tem gente se acidentando aqui, caindo de moto, então trava tudo. Para melhorar seria difícil, pois o grande fluxo de carro, as pessoas cada vez comprando mais carro, não tem como. Em todo lugar, Guarulhos e São Paulo, está terrível, né? Muito carro na rua, tem que fazer muita... metrô, né? Metrô. Transporte, metrô, ônibus e... para ver se o pessoal deixa o carro em casa. Trabalhei 5 anos na praça, não aguento mais. Terrível. Em determinados momentos é bem crítico, mas tem momentos que é bom, mas no estresse, assim, total, é na hora do rush mesmo, né? Mais estradas, mais viadutos e menos farol, né? Essa seria a solução ideal. A produção do Jornal da Câmara entrou em contato com a Secretaria de Transporte e Trânsito de Guarulhos, mas não recebemos resposta. Preocupado com essa situação, o vereador Maurício Brinquinho do PT apresentou um projeto de lei na Câmara. Ele quer criar o rodízio de veículos na cidade. Nós conversamos com ele para entender a proposta. O Jornal da Câmara conversa agora com o vereador Maurício Brinquinho do PT, que apresentou na casa o projeto de lei 5516 de 2013, que cria o programa de restrição ao trânsito de veículos automotores no município. Vereador, obrigada pela sua entrevista. Para a gente entender, para quem está em casa entender, é aquele popular rodízio de carros esse projeto? Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem. É, é sim. A restrição veicular, ela vem para a gente, porque assim, a minha finalidade é o transporte público de massa, né? E a gente precisa de várias ações para que o transporte público tenha velocidade, velocidade social, né? Hoje você não adianta se implementar mais ônibus nas linhas, você não adianta se colocar ônibus novos, cinco portas, etc. Se você não tem uma forma que esse veículo consiga ir até o centro e voltar com rapidez, né? Com uma velocidade adequada. E um dos motivos é esse para a gente colocar, para a gente implantar a restrição veicular. Certo. A restrição veicular em São Paulo, ela segue em uma série de placas, né? Na segunda, na terça. Aqui em Guarulhos a gente teria essa, respeitaria essa mesma ordem para que as pessoas, para que facilite a vida das pessoas? Sim, com certeza, né? Porque a gente está aqui a oito quilômetros de São Paulo. Então, se você colocar placas diferentes em Guarulhos para São Paulo, vão aí, vão pegar o vereador é de pau, porque não vai conseguir chegar até São Paulo, vai ter que trocar na Dutra, vão ter que trocar de carro. Então, a gente vai respeitar, na base, são as mesmas regras de São Paulo. Certo. O senhor comentou aí, fez uma brincadeira, as pessoas vão ficar bravas com o vereador. O senhor acredita que essa medida, esse projeto, a gente que, pensando, a gente percebe que a longo prazo, ele pode sim resolver algumas questões do trânsito, ajudar, como o senhor falou. Mas o senhor acredita que possa ser um projeto de início impopular? A gente pode chamar assim, que as pessoas não gostem. Poxa, eu vou ter que deixar meu carro em casa. Como é que o senhor vê isso? Olha, é um projeto polêmico, com certeza. Eu mesmo tive que estudar bastante para me concordar. Mas é o seguinte, em São Paulo também, agora de último, o prefeito Haddad instituiu as faixas exclusivas de ônibus, inclusive na 23 de maio, em alguns lugares, e reduziu. Então, teve toda aquela discussão, quem utilizava carro também começaram a retomar. Mas assim que viram o resultado, começaram a parabenizar. Então, hoje, o ônibus em São Paulo, além da restrição veicular, com as faixas exclusivas, hoje o ônibus já conseguiu um aumento de 47% de sua velocidade em São Paulo. Então, o princípio sempre é complicado, né? Mas eu tenho certeza que com o tempo vão entender e a gente vai acabar se acostumando. Uma questão de costume. Vereador, existe uma previsão? Quais seriam as vias que estariam aí dentro do rodízio de veículos para Guarulhos? Como é que isso vai ser feito? Olha, o PL, ele vem para restrição veicular na cidade. É claro que quem tem que fazer o estudo técnico é a STT, né? Porque você tem uma mancha de trânsito na cidade, mas eu imagino que seria na parte mais central e adjacências, e principalmente nos corredores de ônibus, né? Nos corredores e nas faixas preferenciais. Nas faixas preferenciais, não. Nas faixas exclusivas. Porém, essa parte eu vou deixar para que a STT faça o estudo, porque é um estudo técnico, né? Muito carro na cidade? Está precisando mesmo de um rodízio assim que o senhor vê? Olha, mais de 542 mil veículos na cidade, né? 50 mil veículos por mês são emplacados. Então, está chegando a hora da gente fazer um rodízio aqui na cidade. Está certo, vereador. Obrigada pela sua entrevista e parabéns pelo projeto. Obrigado a vocês, obrigado a todos que nos assistem. Veja no próximo bloco que o vereador Novinho Brasil também tem uma proposta para melhorar a mobilidade urbana. Nós voltamos já. Para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, eu tenho um convite. Toda sexta, às 15h para as 2h da tarde, tem Câmara em Pauta. Uma mesa redonda com convidados especiais que discute temas importantes para você, morador da cidade de Guarulhos. Câmara em Pauta, toda sexta, às 15h para as 2h da tarde, aqui na TV Câmara, o canal da cidadania. Exerça a sua cidadania e acompanhe as sessões ordinárias da Câmara de Guarulhos. Fique por dentro do cenário político da cidade e das mudanças na legislação municipal e veja as propostas e as posições de cada representante eleito pelo povo. Todas as terças e quintas, a partir das 15h para as 2h da tarde, começa a cobertura das sessões em que você acompanha entrevistas, debates e votações do Poder Legislativo aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.camaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. E aí 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 O vereador novinho Brasil do PTN quer novas luzes. E aí E aí E aí Informações de mudança nos itinerários do sistema de transporte coletivo na cidade. Vereador, obrigada pela sua entrevista. Qual foi a sua motivação para apresentar esse projeto na casa? Eu que agradeço a vocês, agradeço o programa. A motivação é o seguinte, eu tenho a opinião, como eu vim de bases da periferia, eu acho que todo legislador teria que viver um pouco o que vive a população. E eu, particularmente, já esperei ônibus no ponto e o ônibus não passou. E quando eu fui saber, depois ele tinha mudado o itinerário. Então, a motivação, conversando com as pessoas, quando muda o itinerário do ônibus, e muitas vezes não se dão ao trabalho ou à obrigação de comunicar à população, ao usuário com antecedência, muitas vezes a pessoa fica esperando o ônibus no ponto, perde o médico, perde o horário do serviço, e ele fica uma semana perguntando para um, perguntando para outro, perguntando para fiscais, até ele acertar a vida dele de novo. Então, eu observando isso, eu lancei esse projeto, que obriga as empresas de ônibus, com 15 dias de antecedência, ao mudar o itinerário das suas linhas, que agora é uma coisa constante, já deu mais uma maneirada, mas com a implantação do bilhete único, se mudou muito o itinerário de linhas, elas fazem uma divulgação bem ampla, dentro dos ônibus, nos pontos, colocando adesivo, no mínimo com 15 dias de antecedência, para não prejudicar, não atrapalhar a vida do usuário dos ônibus. Então, além de apresentar o projeto, o senhor se preocupou com esse prazo, porque as pessoas muitas vezes devem descobrir que o itinerário mudou, quando estão dentro, quando estão no ponto, esperando, como o senhor falou, ou quando estão dentro do ônibus, acabam descobrindo isso. Então, a propositura do projeto é que as empresas sejam responsáveis por essa divulgação de mudança, e com prazo de antecedência, com 15 dias antes dessa mudança acontecer isso. Com prazo de antecedência, é aquilo que eu te falo, a preocupação, e também eu acompanhei, e eu já vivi isso, eu particularmente já vivi isso, de esperar o ônibus no ponto, e ele não passar, eu não saber o que tinha acontecido. Então, o que acontece? Um exemplo, a linha, vamos supor, a linha 198, 195, 279, alguma coisa assim, estou dando um exemplo, ela, a partir de segunda-feira, ou a partir do dia 15, ou a partir do dia 30, ela não vem mais pela Juscelino, ela só vai, só que daí a pessoa que pega o ônibus, às vezes ela vem por uma paralela que não altera quase nada, mas o usuário não fica sabendo. Então, a falta de informação, de uma pequena informação, leva um prejuízo enorme a quem depende do ônibus. Certo, vereador, obrigada pela sua entrevista, parabéns pela propositura do projeto. Obrigado, eu que agradeço, continuo à disposição. Neste sábado, o país comemora o Dia das Crianças, e o Fala Guarulhos, que saber da população, se Guarulhos, é um bom lugar para se viver a infância. Na minha opinião, é. Tem bastante escola também, escola, tem bastante área de lazer hoje em dia, bastante praça, essas coisas para as crianças brincar. Boa para crescer, boa para desenvolver, mas um dos pontos que eu toco mesmo é nesse ponto aí de lazer, no caso, na região onde eu moro. Entendeu? Não tem muita opção de lazer? Não tem opção, praticamente, é. Então, toda criança que mora em Cumbica, praticamente desce para o Bosque Maia, para o centro de Guarulhos, uma praça como essa aqui e tal, tipo assim. Eu acredito que sim, eu não tenho problema na cidade, onde eu moro é bem calmo, e eu acho que é bom sim para a criança, não tem problema algum. É uma cidade de progresso, muito calmo, é uma cidade boa. Eu gosto, falta praças, né? Onde eu moro, por exemplo, tem poucas praças. Para as crianças brincar, assim, na opção de lazer, não temos muito. Mas é ótimo, tem escola, tudo direitinho. Sim, infraestrutura tem, mas falta bastante investimento na área de esportes, na área de educação. Na região do Pimentas tem só um hospital, que é o Hospital Pimentas Bom Sucesso. Assim, nos postos de saúde, que é o BS, deveria ter mais investimento. A parte de esportes, lá na região do Pimentas, se eu não me engano, tem três céus. Ajuda bastante, melhorou bastante essas partes, né? Porque tinha mais esportes, assim, para o centro. Periferia ficava meio afastado, né? Mas melhorou bastante. Durante outubro, Guarulhos realiza uma grande celebração do teatro e da dança também. A Mostra de Artes Cênicas é a Mostra de Artes Cênicas, que reúne 40 espetáculos. São apresentações gratuitas para públicos de todas as idades. Confira. Na sexta, a Companhia Variante apresenta o infantil The Ratos. Brook e Burger, cansados das vassouradas, elaboram planos para melhorar de vida. Eles acabam se deparando com um coelho da Páscoa e uma menina mimada. No sábado, a Mostra começa de manhã, com a coruja e a águia. A mãe coruja está muito alegre com a chegada de seus filhotes, mas se entristece quando lembra que pode perdê-los, pois existe um animal misterioso que devora as aves bebês. O clássico Patinho Feio é encenado pelo grupo Quinta Maravilha. A conhecida história do Patinho que nasceu diferente dos seus irmãos e é ofendido e maltratado por todos. Um dia, cansado de tanta humilhação, foge do ninho. O Despertar da Primavera é o nome do espetáculo apresentado pela Art Theater, um musical que aborda o despertar da adolescência em jovens do fim do século XIX. Já Um Lago, Dois Cisnes é uma apresentação de dança oriental cênica da Companhia Kalina Aimelec. É baseado na famosa peça original de Tchaikovsky, O Lago dos Cisnes. Já a Verso Companhia de Dança apresenta a Nave Trine. O espetáculo é um ato do público e dos artistas e propõe a criação de diálogo direto com o lugar, fazendo uso da técnica de improviso em dança. Os doutores do riso curativo apresentam A Farsa da Boa Preguiça. O riso é provocado pela linguagem informal da feira e da praça pública. Domingo começa com a peça infantil Floresta Encantada, da oficina teatral Casarte. A Agatha é uma bruxa boa que adora cuidar do meio ambiente, porém um bruxo malvado arma planos para tomar conta da floresta e destruir a natureza. Será que ele vai conseguir? A Companhia das Fajutas Mulheres apresenta Quem é Inteligente Faz o Mundo Diferente. Com uma barata vilã, um rato-herói e uma garota muito esperta, o espetáculo enfoca a necessidade da preservação ambiental. O Alto da Compadecida é encenado pela Companhia Teatrando. A obra de Ariano Suassuna conta a história de João Grilo e Chicó, dois amigos que viviam mentindo e trapaceando, até que João Grilo morre e o destino de sua alma é julgado por Jesus e pelo diabo. Com o Grupo LUPT, o público vai assistir Quimera, num universo tão vasto como o da mente humana, o que é realidade e o que é fantasia. E o fim de semana termina com Só Porque Não Somos Iguais, do Grupo Boca. Antes da peça, alunos, pais e funcionários do Colégio Centauros se envolvem em questões relacionadas à homoafetividade e ao bullying. No site guarulhos.sp.gov.br, você pode ver a programação completa da mostra e também a classificação indicativa de cada espetáculo. No próximo bloco do Jornal da Câmara, saiba como foram as sessões ordinárias de terça e quinta passada. Nós voltamos já, não saia daí! A ouvidoria é o canal de comunicação direto entre a população e a Câmara. Envie sugestões, reclamações e mesmo denúncias à Câmara, que dará solução ou encaminhamento a todas elas. Você pode entrar em contato com a ouvidoria por telefone e por e-mail, tendo a garantia de sigilo. A ouvidoria funciona na sala 114 do terceiro andar da Câmara Municipal, das 8 às 17 horas. O telefone é 2408-3433. Você também pode participar pelo site www.camaraguarulhos.sp.gov.br ou pelo e-mail ouvidoria-câmara-guarulhos.sp.gov.br Conheça um dos serviços gratuitos da Câmara de Guarulhos. No Telecentro Cidadão, você pode acessar a internet, enviar e receber e-mails, fazer currículos, acessar redes sociais e procurar emprego. Tudo com o apoio dos monitores da Câmara de Guarulhos. No Telecentro, cada pessoa pode utilizar o computador por até uma hora e imprimir 10 páginas. A Câmara também oferece acesso facilitado para cadeirantes e portadores de pequenas deficiências visuais. O Telecentro funciona das 9 às 16h30, no Saguão da Câmara, na Rua João Gonçalves, número 604, no centro de Guarulhos. A Comissão Permanente de Segurança Pública teve uma audiência na Delegacia Seccional na manhã de sexta. O objetivo era saber quais são as providências tomadas pela polícia em relação aos furtos de vans escolares. Os vereadores Geraldo Celestino do PSDB e Toninho Magalhães, filho do PTC, se reuniram com o delegado Wilson André Bacan Jr. Também estiveram presentes representantes da cooperativa da categoria. Eles afirmaram que as ocorrências ainda são constantes. O delegado afirmou que as ações contra os furtos de vans estão no pacote que visa combater os roubos e furtos de veículos em Guarulhos. E no fim do mesmo dia, ocorreu outra reunião na Delegacia Seccional, dessa vez com a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Os vereadores queriam saber por que existe demora no atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência. Na próxima segunda, nós vamos mostrar uma reportagem que vai contar tudo sobre essa reunião. E veja agora o resumo das sessões ordinárias de terça e quinta passadas. A sessão da última terça-feira, 1º de outubro, iniciada pelo presidente da Casa, o vereador Eduardo Soltur, do PSD, contou com a apresentação pelo vereador Dr. Laércio Sandes, do PMN, de uma moção de repúdio sobre o trabalho escravo na cidade. Alguns vereadores subiram à tribuna para manifestar apoio e comentar o problema exposto por Sandes. É algo que a gente pensa que ocorre muito distante dos centros urbanos, ou da nossa cidade, quando na verdade está do lado da nossa casa. Então eu peço apoio para que a gente venha manter uma fiscalização mais profunda sobre essa situação e que pese ser uma casa legislativa com interesse municipal. Mas eu acho que a vida dos trabalhadores num todo é interesse nosso, seja a nível federal, municipal ou estadual. Então eu peço a atenção e o cuidado que a gente deve ter nesse caso, com o empenho de todos. Obrigado. Durante o grande expediente não houve votação. A ordem do dia contou com a deliberação de três itens aprovados em primeira discussão e votação. Entre os temas, obrigatoriedade do ensino de normas de trânsito nas escolas, apresentado pelo vereador Ramos da Padaria do PP, e obrigatoriedade de instalação de câmeras de monitoramento em UTIs de hospitais públicos da cidade, do vereador Toninho da Farmácia do PRP. Dois vetos também foram votados pela casa, que optou em derrubar um deles e manter o projeto do vereador Gilvan Passos, do PSDB, sobre parceria da Prefeitura com empresas para a realização de exames de eletroencefalograma. Líder do governo na casa, o vereador Samuel Vasconcelos defendeu a derrubada do veto em favor do projeto do Tucano. Enquanto vereador, vereador Samuel Vasconcelos, vou votar pela derrubada do veto, por entender que o vereador Gilvan se atentou para um detalhe que é importante para a cidade, porque o projeto não cria nenhuma dificuldade para o governo. E também ao contrário do que disse o vereador Romilton, o público não diz que na administração não tem, porque este exame tem sim. Agora, o que o vereador propõe é que haja mais pressa, porque quem está doente não pode esperar. Então, esse projeto que o vereador ora apresenta, ele pode contribuir em muito com a Prefeitura, porque permite que o Executivo faça parcerias para assim poder encaminhar para que o referido exame seja feito. Então, particularmente, voto pela derrubada do veto. Na quinta-feira, a sessão contou com a deliberação de todos os 52 itens do grande expediente. Entre os requerimentos, solicitação de informações sobre canalização no Jardim Lenise e sobre implantação de mão única no Jardim Imperador. Entre os projetos, foi deliberado pela Casa 1 de autoria do vereador Lamé, do PT do B, que dispõe sobre a obrigatoriedade de todos os estabelecimentos que comercializem bebidas alcoólicas terem em local visível telefone de cooperativas de táxi. A ordem do dia contou com a deliberação de sete itens. Em primeira discussão e votação, foi aprovado o projeto da vereadora professora Marisa de Sá referente à restrição do uso de álcool etílico em centros municipais de educação infantil, escolas e creches municipais. Ainda durante a sessão, tomou posse o suplente Julinho do Sai. Ele fica com a vaga do vereador doutor Alexandre Dentista por 12 dias. O Jornal da Câmara fica por aqui. Você pode acompanhar as notícias do Poder Legislativo no nosso site e no Facebook. A programação da TV Câmara vai às horas tardes, de segunda a sexta. Os programas inéditos e as sessões, você assiste sempre às 15h para as duas. Até a próxima segunda. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto